Que tal se você pudesse comprar uma chacrinha num lugar bem calmo, bem sossegado, com bom acesso, com tudo perto, assim, poucos quilômetros. Uma chacrinha de esquina, com preço interessante demais, bem barato até, com casa grande, mas sendo comercial e residencial. Uma casa de esquina, com 270 metros quadrados, já foi um armazém de interior, hoje é uma residência, porém o casal precisa mudar, e agora chegou a hora de vender essa chacrinha. Fibra ótima da frente, luz elétrica, uma casa bem grande, 3 quartos, tem até açude, o terreno é pequeno, 1530 metros quadrados. Mas é um paraíso pequeno que tem de tudo aqui, até açude com peixe, acredite. Pois é, aqui na frente parada de ônibus, na frente passa linha de ônibus diariamente, van escolar, coleta de lixo, caminho do gás. Pois é, então se você se interessa por algo assim, com preço barato, mas com um lugar agradável, olha a vizinhança que bacana. Olha o silêncio. Só ouvindo os passarinhos. Então, só continuar comigo, não pula, porque vamos entrar agora nesse lugar. Bem-vindo ao município de Itaquara, no Rio Grande do Sul, na localidade de Santa Cruz. Localidade chamada Santa Cruz da Concórdia, aqui em Itaquara, a 22 quilômetros da cidade de Itaquara, no município de Itaquara, município do Rio Grande do Sul, a 68 quilômetros de Porto Alegre e a 39 de Santo Antônio da Patrulha, a minha terrinha. Pois é, então vem comigo entrar nesse paraíso e fica até o final, por favor. Dona Soli, abre-se o Portão da Esperança, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Chegou o dia, hein? Sim. Faz um tempo que você vai me ligar, hein? Faz. Mas sempre tem o dia, né? Demora um pouquinho, mas consegue, né? Sim. Tem gente que desiste de me ligar e desiste, fica sem a ligação. Quem persiste, eu venho cá um dia. Olha só, então aqui é esse pequeno paraíso com 1.537 metros quadrados e alguns centímetros, né? Sim. Quantos centímetros mais tem? Não sei. Não sabe. Você tem mais ou menos? Acho que é para mais por aí. Tem outra coisa, é uma casa bem grande, 15 por 18, 270 metros quadrados e tem até açude com peixe, é isso? Tem. Quais os peixes que tem lá? Quantos? Não, quais os peixes? Atilapes. Que mais, só isso? É, só atilapes. Não tem nenhum lambari lá? Não, por causa que o açude não é muito grande, daí sem colocar outros peixes, eu acho que daí não é muito bom por causa do... E nem rãzinho não tem? Ah, isso tem de monte. Ah, bom, e nem de lá, quantos, você não sabe quantos tem também? Não, isso eu não sei. Ah, vamos ter que contar então lá, depois lá. Ah, vai ser bem difícil. Vamos lá, vamos lá, olha só. Oi? Mas hoje está meio frio. Pois é. Gente, é o seguinte, o terreno, ele tem a assar 35 metros de frente, vou te mostrar aqui, pessoal. Primeiro, calma, Darley, respira, respira, devagar. A árvore na frente de sombra, um pátio todo cercado com tela, um jardinzinho, olha que bonito. Isso aqui é hortelã? Não, é manjericão. Ah, eu nunca acerto esse tempinho, não adianta, eu vou desistir, eu vou desistir de tentar. Aqui o portão, esse portão aqui é semi-automático, né? Ó, fecha? Ele fecha e é... É. Ó, passei demais aqui. Fez bagunça aqui. É manual, pessoal, não tem motor, tá? Portão de correr normal, portão normal, anual. Aqui um jardinzinho na volta, antes de entrar na casa, vou mostrar o jardinzinho. Gostei disso aqui, ó. Nunca tinha visto essa planta aqui na minha vida. Nunca tinha, não conhecia isso aqui, que bonita, né? Aham. O que que é isso aqui? Ah, é uma folhajeta, é choque isso aí. Olha que bonito mesmo. Aqui mais um jardinzinho aqui, árvore. Isso aqui é um jambolão? É, jambolão. Ó, acertei! É? Acertei o nome de uma árvore. Caralho, rolou tanto, deu tanta fruta assim. Que legal. Fruta? É? Sim. Eu dava uma frutinha roxa. Ah, tá, tá. E é de comer. Muito bem. Aqui tem mais umas folhas que eu não mostrei, ó, que bonito. Aqui, gente, dá pra fazer... Aqui tem sombra, né? Tem uma torneira aqui pra regar o jardim. Ah, uma folhagem bacana aqui também. Olha só. Eu não sei nem caprichosa. Aí os casal, né? Aqui tem um bom pátio pra plantar. Gente, é o seguinte, ó. A cerca aqui é a tela do pátio, os cachorros e tal. Mas o terreno vai até lá, ó. Na cerca de Itacora ali, de Mambu. Tá? De Arame e Mambu. Então dá pra fazer uma boa horta aqui. Terrenho de plantar, terremacia, limpinha. Nem pedra tem, ó. Quase nada. Não tem pedra. Ali tem o açude que depois nós vamos lá. Muito bem. Como é que eu faço pra passar pro outro lado do açude? É, eu vou encorar aqui agora. Aqui tem o pé de maracujá. Maracujá. Esse aqui é bom. Maracujá. Daí aqui tem pé de... Abacate. Ah, sim. Abacate. Mais flores. O que é essa aqui? Ah, isso é flor. Só folha. Ah, tá. É flor. É umas margaretinhas, sabe? Sim. Ali tem mais pé de abacate. Ah, que bacana. Será que é pra isso aqui ou seu esposo? Não, é eu. A senhora? Vai, ele ajuda. Ah, tá. Ele ajuda, mas... Isso aqui é babosa? Não. É babosa. Ah, bem grandão. Tem babosa, alecrim. Ah, tá alecrim. Esse já. É. E o outro é oropronobis. Aquele outro verde. Cadê? Eu quero comer uma folha. Esse aí não é bem combustível. Então eu não vou comer, então. Não, tem que passar... Diz que na água quente pra... É esse aqui? É. É diferente. É folha graúda, né? É. Mas tem vários tipos, né? Entendi. Eu tenho três tipos aí. Então eu não vou comer a folha. Tem que cozer, não quer. Não, é só pra tomar água quente pra... Não sei, filho, não ficar tão posmento. Tudo bem. Muito bem. Quero entrar aqui na parte de plantar pra mostrar a horta e o açude. Gente, estou na lateral, lá do sul da casa. Tem pé de mama. Ih, tem um monte de coisa. Tem. Tem folhagem, tem flores. Olha que linda. Olha, essa aqui é uma dália? Essa aqui é pras moças que eu não vim, sabe? É uma... Como é que é o nome disso? Você tem nela? Não me lembro agora. Não me lembro. Hum, interessante. Eu acho meio esquisito. Isso aqui é dália? É, isso aí é dália. Ah, que linda. Aham. E aqui em Yame? É em Yame. E tem o açafrão. Ah, açafrão. E esse aqui é o... Pitaya. É, pitaya. Certo. Fimou o fim desse dia, machaca dos pitaya. É. Ah, pois é. Daí ali o pé de mamão está carregadinho. Estou vendo, está bonito, né? Uhum. Não pode dar muita diada, né? Ah, nem deveria dar. É. Bom, aqui tem um sombrite para proteger as verdurinhas sensíveis. Eu tirei ele do lugar para o sol pegar agora nessas plantas, né? Entendi. Porque eu só coloco no verão mesmo. Está certo. Tem que pegar solzinho, senão no inverno não cresce, né? É. Mas se tu quiser vir para cá... Deixa eu mostrar aqui, você anda a volta aqui? Aqui, gente, tem uma lavourinha aqui, ó, para fazer a horta. Tem, tem de... De banana, de amora, tem de... Ah, está ali. Tem pé de chá ali de... Ah, agora não me lembro não. Pé de ameixa amarela. Tem ameixa amarela. Cidró, capim de cidró está ali, ó. É, o capim de cidró, né? Ih, cidró. Só que ali, ó, melhor tu não ir, porque nós coloquei um atero aqui... Vai infundar. É, vai infundar, né? É só o pescoço de fora, né? Ah, não. Mas não sei se tu vai conseguir ir até lá, Diego. Eu vou correr risco. Olha, pessoal, não afundei, né? Porque choveu muito, né? É, choveu. Ah, mas não, não. Tá bom. Tá bom. Olha só, eu quero ver os peixes. Como é que eu faço para ver o peixe, né? Não, não, não. Vamos para cá, ó. Tem que chamar ele? Peixinho? É. Ele vem? É, quando eu levo comida para ele, daí eles vêm. Ah, eu quero ver os peixes. Ai, afundei. Ai, eu ia falando aqui, ó. Lá foi meu tênis, barro. Hã? Meu tênis é de barro. Vamos lá. Aqui é a minha hortinha de moranguinho. Uma já mudei, essa aqui vou ter que mudar ainda, né? Tá, então elas são as novas, é isso? É, os novos. E aqui são os velhos. E tem três, perto de abacate, aqui também. E tem frutinho ou não tem? Agora não, porque agora não é época. Ah, deu, deu. Eu tô com vontade agora de comer morango. Mas eu tenho na geladeira, mano. Tem gelado, né? Olha, tem isso. Terapia que estão se mexendo ali. Daí eu coloquei esses patinhos ali, sabe? Sim. Por causa do oxigênio. No verão, eles sofrem muito, né? Porque um açude não é muito grande, né? Qual a profundidade dele, assim como tá? Hã? Qual a profundidade dele? Ah, eu acho que uns dois metros, mais do que isso não. Tá, mas é bom pra cartilápia já. Sim, é pra cartilápia ali, é bom pra outros não, né? Sim. Diz que não é muito bom, né? Bom. Ali eles estão pulando por aí. Mas tá meio friozinho, daí eles não aparecem. Mas no verão, quando é calor, nossa, eles pulam pra cima. Eu sei, bem legal. Ali tem pé de persegueiro. Tem... O persegueiro tá ali. É, mais pé de... Ali tem pé de limão, mais. E as bergamotas, cadê? Não, a bergamota eu não plantei. Ai, dona Sueli. Você sabe quanto tempo faz que eu moro aqui? Hã? Dois anos, vai fazer dois anos agora. Ah, tá. Então tá bom. Foi desculpada. E isso aqui não tinha nada dessas coisas. Eu que arrumei tudo isso. Nossa, plantou tudo isso aqui? Sim. Mas fez muita coisa em dois anos, sabia? É, em dois anos eu... E aqui é a hortinha de couve? Meu marido me ajudou muito nisso, sabe? O que foi de esterco, esterco natural, né? Sim. Não tem nada... Não tem horquímico. É. Aqui tem as... As alfaces, pimentão, cebolinha. Pimentão ou pimenta? É, é pimenta. Isso aqui que é o que você quer? Isso aí é o... Salsa? Salsa graúda, que é o wife. Ah, é o salsão, não é? É, o salsão. Ah, salsão. Entendi. Eu conheço um pouquinho. Então, esse aqui é pimentão. É, pimenta. Pimenta, não é pimentão? Aquela que queima até a alma. Ah, você come com a sementa, né? E um dia eu mordimo no cliente e quase morri. Ah. Ô, gente, olha que legal. Aqui no pimentão tem um inseto bem bonitinho que se você quiser ficar bem fedido, você apertar o dedo nele. Ah. Então não vai fazer xixi no meu dedo, né? Vem cá. Não pode fazer xixi. Não. Você quer falar contigo. Falei eu te mostrar. Vem cá. É o fed fed. Aqui eu tinha... Vem cá. Fluminado, berinjela, tomate. Eu quero conversar com ele, dona. Só um pouquinho. Ele não quer conversar comigo aqui, o fed fed. É. Ai, que bicho cifre. É que eu brigo com ele, né? É? Pra ele não comer as plantinhas. Gente, esse bichinho é muito fedido. É. Se apertar ele, ele solta um coisa, um cheirinho ali que pega no dedo da gente e fica por um dia inteiro fedido, né? É. Alguns se chamam de frade. Eu não sei como é que eu não acerto dele. É, mas não é bem o frade. O que fede mais eu acho que é o verde. É? É. É. Esse aqui não tem cheiro nenhum. É, mas esses aí que comem as plantinhas. Ah. Ó, bichinho, então, ó. Fica aqui, mas não vai comer a plantinha da Anseli, tá bom? Esse aqui é o que não fede nem cheiro, né? Esse é o bichinho que não fede nem cheiro. Ai, sai daqui de uma cócega. Bom, muito bem. Vamos lá. Beterraba, couve. Onde é que tem beterraba? Aqui, ó. Vamos lá. Plantei muito pouco esse ano, né? Sim. E que só eu que como, né? Meu marido não come beterraba. Ah, entendi. E aqui o que que é? Tomate? Tomate, cereja. Cereja. Cereja onde? Esse aqui é o pé de chá de alecrim. Cereja onde? Cereja. Esse é o tomatinho pequeno. O tomate cereja, entendi. É, é que é pequeno. Desculpa, esse aqui era o pé de cereja também. Não, não tem. Esse aqui que é mesmo? Isso aí é... Arruda? O alecrim. O alecrim diferente? O verdadeiro alecrim. Esse ali é um tipo e esse aí é o outro. Esse é um e dois são temperos. Esse aí é o verdadeiro. Interessante. É, o verdadeiro alecrim. Cada dia eu aprendo uma coisa, sabia? É. Não tem fim. Ah, eu tinha até abóbora aqui. Tinha um pé de abóbora. Ah, abóbora. Que deu de abóbora pra cá. Terra boa, né? Produzir qualquer coisa, né? É, que foi tudo adubado, né? Essa aqui é pimentão, não é? É, pimentão. Agora sim. Esse é pimentão. A outra lá é pimenta. Será que agora estou miúda? Inclusive, no verão, esse aqui é o gengibre. Gengibre, certo. Também arde pra caramba, né? É, mas eu adoro. Não, ótimo tempero, né? Aqui tem mais pimentão do... Olha, quer ver? Que tipo de pimentão? Ai, ó. Ah, um pequenininho. É, parece um chapéu de Napoleão. Que legal. E aqui é capicidró. É. Que aliás... E esse outro é o citronella ali. Citronella, esse aqui? É, esse aí é citronella. Quero sentir o cheiro. Cheira ele. Bah! Ah, igual aquele cheiro do repelente mesmo, né? Sim, mas é. Pois é. Mas igualzinho. O cheiro original da planta no produto final. Igualzinho. Muito legal. Ele é muito bom. Pra engordo, né? Deixa eu ver esse cabrito aqui. Oi, Bibito. Tudo bem? É o Zé. O Zé. Ô, Zé. O que é o Zé? Ele come capim? Come? Você troca? Esse aí não sei. Eu nunca dei. Deixa eu ver. Come um chazinho aqui, vem cá. Bibito. Deixa eu pegar outra coisa. Bibito, come um capinzinho. Comeu o chazinho. Comeu o cidró, sim. Vou dar mais dois pra ele. Vai, bichinho. Aqui, ó. Presente pra você. Eu dou fogo pra ele, dou outras coisas verdes. Ele come. Olha só. Ah, se tratar ele na mão, ele come. Igual se tu largar no chão, ele não come. Entendi. Até abóbora. Quero ver ele comer esse inhame. Inhame? Inhame. Ele come? É ruim, hein? Não. Que boca mais esquisita. Come até cenoura, Zé. Come até cenoura, né? Aqui em dia ele dorme. É. Muito bem. Então ali, ó. É um pátio cercado com as galinhas que ficam no quintal. E é por isso que são as galinhas caipiras. É. As carminhas de natureza. E falam pir, pir. Ah, esse aqui é mais um pátio da Pronobis. Ah, aquele graúdo? Esse aqui é outro tipo, não. É igual aquele que nós olhamos lá na frente. Aproveitar e mostrar aqui a casa por fora como é que é. Sem reboco, né? É. É. Por fora é sem reboco. Mas por dentro é tudo reboco. Tá certo. E esse aqui? Aqui tem mais um pé de limão. Limão siciliano? É, esse é siciliano. Olha que grande, que bonito. E esse aqui é outro. Taiti aquele. Ah, o Taiti. Ele não tem. Tem, tem, mas já caiu tudo. Ah. Ali tem um. Acho que tem duas. Achei, achei, achei. Aqui tem mais uma, ó. E ficaram ainda. Muito bom. Vamos lá. Temos uma nova missão, uma missão pra hoje ainda. Olha essa mamão. Muito bem. É, aqui tem um pé de... Será que não produziu ainda? De... Ai, a Romã. A Romã? Legal. Vamos conhecer a casa? Eu vou. Muito bem. Pessoal, vamos conhecer a casa. Vamos pedir um fazema, ó. Vamos fazer... Nessa é muita coisa. Em dois anos é muita coisa. Gostei demais daqui, viu? E o preço é muito bom. O Luccaria é calmo. Eu acho que vamos vender rapidamente isso aqui, tá? Ah, não. Posso... É gostoso. Porque é sentido, né? Porque eu adoro, adoro morar aqui. Só que a gente tem que construir, né? Sim. Quanta abóbora. Esse aí não é nada ainda. Eu colhi muita abóbora que eu já dei. O que você acha? Posso colocar o nome de chaca das abóboras? Não sei. Eu acho que não. Não? Fica feio o chaca das abóboras. Ah, então me diz. Dá uma ideia. Ah, não sei. Açafrão, chaca dos gengibros. Não, eu preciso ter uma coisa pra você dar o nome. Ai, ai. Como é que... As camélias. Ah, vamos pensar, tá bom? É. Se alguém... Se a gente esquecer de dar o nome, pra quem quiser dar a lei, é a chaca das abóboras. Eu já sei qual que é. Ninguém vai esquecer, tá bom? Se a gente pensar o teu nome, depois a gente lembra. Aqui é a varanda da casa? É, a varanda. Sabe que tá tudo em uma bagunça? Não tem problema. Aqui era o armazém antes? Era o armazém? É. Tá. Deixa eu entrar aqui. Vamos para o armazém, então. Aqui tá tudo em bagunça. Não, não tem problema. Gente, aqui era uma... Chamava de venda, antigamente, num comércio interior. É, tinha asogue. Tinha... Olha. Tinha a barja aqui. Tinha o quê? Bar. A bar, açougue, mercado. Mercado. Mercadinho. Interessante. Ali, ó. Toda as orejadas, aquela parte ali ainda, né? Instalação hidráulica. É uma peça que tá de depósito hoje. Não estamos usando direito. Um fogãozinho, além de com os... Quinze bocas? Três? Seis. Seis bocas. Não sei a do meu marido que é. Tá. Não sei se as coisas pra cá. E aqui é o banheiro. E um quarto. Ah, um quarto. Só que aí também a gente tem ele como o quarto da bagunça. Tudo bem. Porque é muita coisa pra nós dois. Sim, é muito grande, né? É. Então assim, gente, ó. Um quarto da bagunça. É. Esse banheirinho... Tem fogão de madeira. Como é que você atravessa pela parede? Hã? Você atravessa a parede? Ah, você entrou aqui e saiu pela parede aqui? Aí que aqui é o ovinho. Ah, tem outra porta aqui. Que susto. É, na verdade, isso aqui é a porta do banheiro. Ele me assustou. Você atravessa a parede. Isso aqui ele já não tinha mais a repartição ali do banheiro. Não entendi. Depois de um ano pra cá. Só que foi não pisar no cocô do... Ah, sai daqui. Cocô não vou pisar no... Vamos lá. E agora eu mostrei aqui. Isso é uma peça de guardar as coisas com banheiro. Pode ser um quarto aqui. Tá com depósito. E aqui tem mais o quê? Daí tem banheiro aqui. Deixa eu te fechar aqui. Tem mais uma peça aqui. Aqui é o quê? Sala? Aqui é uma sala. Tá. Eu tenho como sala, né? E lá é outro quarto. Daí pra cá tem quarto. Eu vou ligar. Aqui é um banheirinho. Com vaso. Com box. É. Com um balcãozinho. É. Daí aqui é um quarto. Mais um quarto. Caramba! É muita coisa. A casa é grande, né? É, bastante coisa. Forro de madeira. É. Parede de avenaria. Aqui é o cerâmico. Sim, aqui é. E aqui é os fundos. Dá pra açude? Sim, aqui dá pra açude. E ali é a cerca final, né? Tem vendo? Vamos mostrar aqui então? Tem os pés de bananeira. Tem a quaresma, que é o ariticum. Eu chamo de ariticum. Daí tem a mola, tem goiaba, tem laranja. Tá ali as laranjas. Muito bom. Já mostrei a casa profunda então. Vamos mostrar aqui pra finalizar. É muita coisa. É grande demais. Minas? Aqui tem mais um quartinho. Mais um quarto. Forro de madeira. Aqui é o cerâmico. As paredes. A coisa que você sempre olha, não tô vendo umidade na parede. Não, aqui não tem. Poxa, que bacana, viu? É. Isso é muito importante. É muito bom porque aqui também bate o solo da manhã. Pega o solo da manhã. É, aqui fica bem aberto o solo da manhã. Sim, é bem aleijado aqui. Entendi. Alguma coisa pra cá mais? Daí aqui, aqui é a cozinha. Tá, cozinha. É uma cozinha. Gente, é tudo peças grandes, né? Sim, tudo peças grandes. Deixa eu dar um giro aqui, só um pouquinho. Aqui tinha um fogão campeiro, né? Não tirei todo ele, né? Porque não puxava direito. Aqui era fogão campeiro, não era bom, tirou. Fez uma bancadinha. É. E aqui, dá pra ligar as luzes? Ah, sim, sim. E aqui é mel? Mel, é. Isso aí é combust. Que que é isso? É, é um... É um licor? Não, isso aí é um suco que a gente toma, sabe? Um microbióticos. Ah, tá. Tá legal. Daí aqui eu fiz a cozinha de ameixa. Essa foi do pátio? Não, é de uma vizinha que me deu. Ah, que fica. Que é o pêssego. Também fiz a cozinha de pêssego. Sim, a pêssego. De pepino. Caramba, que legal. Vem de tudo aí. Muito bom. E essa aqui, o que que é? É também a chamele de ameixa. Muito legal. Último giro aqui na cozinha, pessoal. Ó, só um pouquinho aqui. É, tem aqui os... Tá imobiliado e tal. O valor da propriedade é da chácara. Se quiser com os móveis a gente conversa à parte, né? É isso? Não, móveis separados. Pois é, móveis separados. É, não tem nada a ver com... Não, os móveis não tem cruz. Eu falei, não tá certo? Não, não. O valor da chácara. Os móveis, se quiser comprar, é separado. É outra coisa. E pra cá, o que que temos aqui? Daí ali... Ali tem o fogão campeiro. Sai uma bagunça. Bagunça a gente tira e bota tudo novo. É, daí tem ali, ó, a churrasqueira. Só que eu não tô ocupando essa churrasqueira. Sim. E aqui tem a copota, ó. Espera aí. Eu tapo ela que ela faz muito barulho em meio dia pra gente descansar um pouco. Daí ela fica aqui fechadinha. Sim. Aqui é a piazinha. É. E aqui tá o fogão campeiro. É, isso aí é o fogão campeiro. Até hoje eu fiz comida nela. Tá certo. Sempre faz. Eu adoro eu cozinhar no fogão campeiro. É muito bom, né? Aham. E aqui? Ali é outra peça. Meu, nossa, muito grande. Aqui eu tinha feito de primeiro uma cozinha, o fogão campeiro, só que não deu muito certo. A gente tirou, né? Uhum. Daí aqui é uma peça grande. Só que aqui eu fiz um quarto, mas aí eu coloquei cortina aqui. Aqui é fogão PVC, né? Aqui é essa peça mais quentinha pro verão, né? É pro inverno? Sim. Daí eu fiz um cortinho aqui. Quem que tá aqui? Eita! Só tão feio assim, bichinho. Olha aqui. Esse aí é o Bob. Oi, Bob. Tudo bem, Bob? Ah, você é bonzinho, né? Fujando daquele gato lá, né? Gato medroso. Bonitinho. Muito bem. Ah, quer ele morder? Ele pega. Tu vai ver o mordo ele também. Ele morde no calcanhar ainda. Mas que isso? Eu vou com medo do Bob. Gente, só socorro. Daí aqui, ó. Aqui, essa parte aqui, como tá aberto, né? Daí aqui tinha um bar. Aqui, na verdade, é garagem, mas era um bar antes também. Daí as pessoas serviam por aqui, né? Então, assim, ó. Que eu morava aqui. Voltando. Aqui é uma peça, aqui era um bar. Serviam por aqui e aqui tendia a galera, é isso? É. Entendi. Daí elas serviam por uma garagem, né? As pessoas chegavam aqui assim, ó. Pera aí. As pessoas que vão saber o que vão fazer, né? Se quiser fazer garagem ou tocar com o meu negócio, né? É uma peça grande, né? É uma peça bem grande. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Aqui daí é a lenha pro meu fogão campeão. Nossa. E lenha que mais tem mesmo. Poxa. É, lenha tem bastante. Muito bem. Mas vai muito rápido a lenha. É, né? É. Pessoal, vocês viram a propriedade como está, a casa simples, né? De avenaria, grande, 15 por 18. Tem várias peças aqui. Se quiser fazer um comércio aqui, restaurar, tem espaço e tem localização. No interior aqui tem muitos moradores. É, um terreno de esquina com açude, com trato de posse. Não tem como ser diferente. Terreno rural tudo assim, pequeno, né? Normal. Agora, se você quer um lugar com natureza, com muito ver, assim, com muitas coisas plantadas, terra boa pra plantar, um açude pra crescer ou peixe. Com um lugar, com um passo, com tranquilidade, com uma casa grande pra você arrumar do seu jeito, reformar do seu jeito. Ou faz uma outra, enfim. Tem muito espaço aqui. Se você quer, aí você precisa fazer uma coisa. Sabe o que a gente tem que fazer? Presta bem atenção como é que você faz pra comprar essa terra aqui. Pessoal, a Dona Soeli vai falar pra você como que você faz pra comprar essa sacrinha aqui na Santa Cruz da Concórdia, em Itacoara. Dona Soeli, explica pro pessoal como é que você faz pra comprar a Dona Soeli. É só clicar aqui, ó, e discarar o número. Qual o número? 51? É 9. 9 e 4. 9 e 9 e 4. 2 e 8. 2 e 8. 19. 19. 8 e 7. 8 e 7. E ligar pra quem? Pro Darley. Ah, muito obrigado! Ele que é o... É o vendedor da... Muito obrigado, viu? Ah, e vamos dizer o site também? www.darleicorretor.com.br Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu mesmo. Pessoal, se ela falou, é pra fazer isso mesmo, né? Quer comprar a chaquinha da Dona Soeli, da Dona Soeli, aqui em Itacoara? É só ligar. Vai o preço no título do vídeo. O preço é barato demais, vale a pena. Um lugar interessante, muito bonito, calmo, com muita coisa aqui. Casa Enorme, pra você reformar do seu jeito, com açude, só o cabritinho que não vai poder ficar, porque eles vão fazer... Mas o cachorro pode ficar. O cachorro pode? Tadinhos. Então, pessoal, pega o telefone que tá na sua mão, pega o dedinho e o indicador, eles ficam 5199428987, tá bom? Corre lá, faz isso rápido, passa um WhatsApp, me liga e vem aproveitar, porque isso aqui eu acho que vai vender rapidinho, porque é muito legal e o preço, ó, é desse tamanho. Valeu, pessoal, um abraço, manda um tchauzinho, Dona Soeli. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, nos vemos aqui na sua visita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.